O Hamas tem ajuda de outros países, né? Por exemplo, o Irã. Então, recebe financiamento, armas. Tem que ter muito dinheiro. Desde abril, estão tendo reuniões no Líbano e na Síria com um braço da guarda revolucionária iraniana, chama Força Quads, que é o braço da guarda que atua fora do Irã, com Hamas, Hezbollah e outras organizações terroristas palestinas. E eles estão se reunindo e planejando. Nas últimas semanas, foi dado o sinal verde do Irã para fazer o ataque. Ele não conseguiria fazer isso sozinho ou não se sentiria seguro. Porque ele sabe que o Hamas, ele provavelmente vai deixar de existir. Israel vai caçar cada um dos seus líderes, vai perseguir e matar todos eles. Ou seja, o Hamas sabe que... Que ele vai acabar. Que vai acabar. Então, assim, ele vai acabar... Ele entrou para um bem maior. Isso, e aí ele tem que estar fazendo isso conectado com alguém.